Ela está de volta depois de um tempo afastada. Quem estava sumida? A Anitta. Ganha prêmio como artista inovadora nos Estados Unidos. Está demais ela, hein, Nick? Oi, a Anitta estava sumidíssima. A gente sentiu saudades, né? Pois é, minha amiga. E olha, ela foi nomeada aí. Mas pelo jeito não continuou aí. Firme e forte. Firme e forte. Representando muito bem, né? Ela foi nomeada artista musical inovadora de 2022. É no Innovators Awards. Premiação promovida pelo Wall Street Journal. É, está chique, hein, Fred? Está internacionalmente demais. É que é isso? Isso aconteceu lá em Nova York, viu? Ela disse o seguinte. Quando eu comecei na adolescência cantando funk no Rio de Janeiro, jamais imaginaria estar no Museu de Arte Moderna em Nova York com todos vocês. Disse o seguinte. Espero que os jovens, as meninas do meu país e de todo o mundo possam se ver ganhando na vida. É, ser chamada artista musical mais inovadora faz a gente se sentir humilde. Porque é isso que buscamos. Inovar e inspirar. Então, estou muito animada por ser reconhecida por todos vocês. Olha, chique, Anitta, hein? Cara, a parte boa disso, né? É porque, na verdade, ela dá mesmo essa oportunidade para outras meninas sonharem. Outras meninas sonharem. Uma inspiração maior do mundo aí. Para outras que pensam, ah, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Não vai dar nada eu cantando nesses bailezinhos aqui, subindo os morros, cantando. E ela está fazendo coisa literalmente internacional. Está no Museu de Cera, hein? Que beleza. Já pensou você... Rompendo todas as barreiras. Não, já pensou você, Nick, lá no Museu de Cera de Nova York? Imagina a pose. Imagina. O boi é que não ia gastar muita cera, né? Para fazer. Já do Fred, minha amiga. Caraca, eu sabia. Deixa eu falar com a mulher ali, mas oxe. A cabeça do Fred e a cera todinha. Olha o tamaninho ali, ó. Olha o tamaninho ali. Parece ser um chauazinho. Renato, posso mandar as duas embora? Eu continuo aqui. Obrigada.